Vamos juntos retomar Aquele sonho que deixamos para trás E nós vamos desenhar Com as estrelas e uma porta para o céu A nova batalha está Os deuses são o desafio Força, fúria, vamos lá, let's go, go Pois perder nos deixa sempre mais fortes Para nós não há limites, não Nada nem ninguém irá nos deter Luta, raça, vamos lá, let's go, yes Sinto a energia a percorrer meu corpo Aventura sei que nós vamos viver Já é hora de viajar Não paro de me aventurar A emoção de batalha Assim eu vou me divertir Vale mal, não tô nem aí I can't get no Séries fecham Desafios vêm pra me enfrentar Ninguém nunca vai me impedir De voar Todo o meu que Sinto explodir Vou lutar Vamos lá, vencer Não é possível nada me parar O meu poder de luta vai mostrar Que eu vou crescer Você vai ver Só é preciso avançar Agora todos vão se assustar Qualquer limite posso ultrapassar Nada temer Eu posso crer É impossível me vencer Aqui é Dragon Ball Super Senhor sem ouro Não pode me vender Man! Man! Obrigado.